Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Ribeiro da Bram e o assunto de hoje é novidade. Isso mesmo, vim para apresentar para vocês o fundo Giant Zaratustra, multimercado Agora, que acaba de chegar aos nossos portfólios. É um fundo espelho que replica exatamente a mesma estratégia daquele que já está estabelecido no mercado, replicando o desempenho do fundo original. E neste caso, posso dizer a você que a estratégia é diferenciada. Sabe por quê? Porque este fundo é um quantitativo, onde a tese de investimento se baseia em algoritmos, para buscar opções de investimento em ativos globais, alocando em taxa de juros, moedas, ações e também pode investir nos mercados de commodities. Desde que o Zaratustra foi criado, ele tem apresentado uma boa rentabilidade. É um fundo multimercado que aposta em diversas modalidades de investimento ao mesmo tempo. Justamente por sua característica, ele consegue ser rápido e preciso para acompanhar as movimentações do mercado financeiro. Mas tem um detalhe, tudo isso é possível porque o Zaratustra conta com dois gigantes por trás. A Giant Steps Capital, que tem mais de 6 bilhões sobre gestão e é a maior gestora de fundos quantitativos da América Latina. E aqui a Bradesco Asset, que conta com um time de muita expertise e primeira linha quando o assunto é gestão de investimentos. Bom, não preciso contar mais nada, certo? Ahá, preciso sim. A boa notícia vem agora. O Giant Zaratustra Multimercado Ágora é aberto a todos os investidores e está disponível no aplicativo do Bradesco. Fala sério, hein? Quer saber mais? Fale com nossos especialistas de investimento ou com seu gerente de relacionamento. E não se esqueça de seguir o canal da Bradesco Asset no YouTube, o melhor lugar para saber tudo sobre fundos de investimento. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau.